Começando mais um vídeo aqui no canal. Oi? Não, a gente não deu oi. Não, porque ficou uma... Porque você não se frustrou nem o próprio. Agora mesmo que você tá tendo que fazer de novo, porque você faz as coisas mal feitas. Gente, ele quase me obrigou a trazer minha bolsinha, daí agora eu tô assim. Não combinou, né, amiga? Você sabe que eu nem fez. Você tá reclamando que você tá de bolsa? Olha a Amanda, que é um chinelo que ela tem. Mostra o jeito. Sai andando, amiga, só pra gente ver. Eu tenho uma explicação. Sai andando, vai. Eu tenho uma explicação. O chinelo, estourado. Tava bom um chinelo. Aí, sem querer, eu fui sair do carro e sei lá o que eu fiz. Ô, mas deixa eu te falar, meu chinelo estourou ontem também e eu não precisei fazer nada. Ele estourou sozinho. Tá, vamos começar o vídeo, né, porque aí não tem nada de interessante. Pra você? É. Pra mim, tá super interessante agora. Mas, gente... O vídeo de hoje é sobrevivendo a temperaturas extremas. Extremas. Ou seja, frio e calor. Maria, Nicole e a Amanda vão sobreviver ao calor extremo. A Amanda, a gente arrebenta o chinelo. Ela vai ter que suar um subaco. Ó, vem cá, gente. Você passou a sua durante hoje? Eu passei. Maria, a Amanda já tá suando agora. Imaginando. Depois, eu e você, a gente vai ir pro frio. Mas, depois eu conto onde que eu e a Camila e a gente vai se enviar. Mas, as duas vão ir pra sauna. Bora, galera. Gente. Ó, sauna, que dia que é hoje? Segunda manhã feminino. Tarde masculino. Pois é. Pode ter um homem aqui dentro. Não pode, não. Tem que sair com a porta. Ó, e detalhe, a gente tem que trancar a porta. Porque o carinha falou que tem que trancar ela. Porque, às vezes, as pessoas só vêm aqui antes. É, pra mim. É pra mim falar alto agora. Ó, tá vendo? Mas, a gente tá falando alto por causa do motor da sauna que tá aqui. Que chave. Ah, tá. A chave aqui. Deixa eu ver ali o motor. Ó, a chave. Ah, tá, amiga. Tem um traje especial pra gente ir na sauna. Ai, ai. Quando eu tô falando de um negócio de temperatura extrema, gente, é um negócio extremo mesmo. Vai usar turco pra solta o cabelo. E aqui, ó. Aqui é a sauna. É o turco pela nossa sauna. Nossa, tá. Gente, já tá bem quente. Mas o cara ainda falou que demora uns 15 minutos pra esquentar. Não, não precisa isso. Não, não precisa isso. Não é você que vai ficar aí dentro. Eu sou claustrofóbica. Não sei o quê. Faustrofóbica. Não, você vai prender lá. Bom, gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreve. Me comenta aí quem que vocês acham que vai ganhar. A pessoa que vai ficar no lugar quente vai ficar mais tempo ou a pessoa que vai ficar no lugar quente? A gente vai ganhar. É isso aí, amiga. Your powers. Vai. Coloca, você vai ser o amarelo. Oxi. Tá achando que manda, né, minha filha? Tá, gente. Então, coloca a touca amarela porque elas vão combinar. Você deve ficar muito quente, mano. Vai. Vai. Você vai ficar muito quente, mano. Vai. Tem que ficar o máximo de tempo que vocês conseguirem. Eu vou desmaial, né? Ai, se você ficar falando, você vai mesmo. A sua palavra tem poder. Você... Vai, vai, pintinho amarelo e tomate. Não é. É o quê? Deixa eu te arrastar. Vai. Tá, vai, gente. Vai, vai. Entra aí na sauna porque ela já está assim. É o timing. Eu não tenho o timing. Vai. Tá muito quente. Pega o cronômetro aí, Camille. Pega o cronômetro. Agora, a gente não precisa dar o celular aqui pra gente gravar aqui. Tá. É por causa do abafo? Fica. Sente a paz desse lugar. Quanto tempo já está, amiga? Ó. Um minuto. Um minuto. Deixa eu limpar essa câmera que eu estou achando a roca do vapor. Tá vendo? Grava na janela aqui. Tá tudo bem aí? Grava na janela pra eles verem. Cadê a Amanda? Tá aqui, ó. Fala pra ela aparecer. Fala pra ela aparecer. Meu Deus. Um minuto e quarenta e quatro. Um minuto e ela já está morrendo lá. Deixa aqui. Marga registrada. O quê? Tá? Não. E Camille. Não. Cacá. Que cacá? Camille, amiga. Amiga, amigas. Manu, e Camille é a nossa amizade mesmo. Será que as amigas aqui estão bem? Não bem? Ai, que desina! Manu, morre aqui. Grava aqui, grava aqui. Ah, grava aqui. Grava aqui, grava aqui, grava aqui. Vai estragar meu celular? Ô, vai estragar meu nariz, velho. Desculpa. Como tá aí? Manu, tá com a janela. Gente, eu tô quente. Cinco minutos. Posso abrir? Deixa eu abrir. A gente vai morrer. Tá sério, tá muito quente. Muito quente mesmo. Pera aí, aguenta mais um pouquinho. Dez minutinhos, vai. Dez minutos, sai daqui. Tá. Gente, eu não quero roubar, eu quero só mostrar o meu rosto. Olha aqui. Tá desmanchando. Cadê a Amanda aqui? Não, olha o meu pescoço. Cadê a Amanda? Vai, sai aí. Ela tá morreu aqui dentro mesmo. Mostra a sua cara. Gente, parece que eu tô tudo babando, ó. Meu Deus. Meu Deus. Esse é bom cobrir os poros. É, sabe o que? Dá pra gente fazer uma limpeza de pele em vocês depois, tá bom? E dá, emagrece, sabia que sauna emagrece? Minha linda tá molhada. Sauna emagrece. Não, não quero ver. Vai, sauna. Por que sair? Não aguenta mais? Manda, olha só onde eu vou sentar, já tá quente. Sai, então. Gente... Alguém abre essa porta, né? Por favor. Meu Deus. Vocês sabem quanto tempo vocês ficavam? Quanto? Oito minutos. Quanto? Oito? Mentira. Dez. Dez minutos? Mano. Meu Deus, que calor. A boca não quer sair. Ui. Gente, Júlio, imagina eu e a Camila que tá com calor aqui dentro, ali na salinha. Imagina vocês que estavam na sala. Olha isso, eu tô escorrendo suor, gente. Olha aqui. Gente, eu acho que não pega bom, a gente tá nessa porta aberta. Tem que ser ligada. Fecha ali, amiga. Amiga, onde tá saindo? Tudo grudado. Mojo aqui. Mojo. Tá molhada. Amiga, eu tô toda suada, velho. Ai, meu cabelo, eu não tô preparada. Mano, olha o rosto da Amanda desse lado aqui. Desse lado aqui no sol. Pega a luz, amiga. A luz. Olha isso. Aqui na câmera não dá pra ver, mas ela tá toda molhada. Gente, onze minutos e vinte e sete. Só pra mostrar pra vocês como que tá a sauna lá dentro. Olha isso aqui. Deu menos de onze minutos. Deu dez. Não, deu onze. Parou no onze. Deu onze. Ninguém mandou você não parar o coronômetro. Vamos ver se vocês duas vão conseguir ficar mais de onze minutos no frio. No lugar de quantos graus? Menos zero? Menos alguma coisa. A gente tá muito calma. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Agora a gente vai pra outro lugar. Lá, longe daqui, inclusive. Pra conseguir. E olha o chão, todo suado. Quer ver? Eu vou passar pra vocês. O chão ficou sujo, molhado, assim. Não. Se o chão tá molhado, desse jeito, imagina o sufoco da mão. Amiga, eu não quero nem enxerar o meu. Eu não quero nem ver o meu. Próximo. Gente, chegamos na nossa segunda locação. Que é essa do meu. Tem um freezer gigantesco de gelo. Sabe o que ele faz? Ele tem uma fábrica de gelo. Aí tem um freezer que guarda todos esses gelos. Amiga, ele não gasta nada, né? Porque, tipo, é suado. Ele paga água, né? Tô zoando. E tem outra coisa. Olha quantas temperaturas ela dá do freezer. Menos sete graus, galerinho. Você vai passar lá. Viu, minha filha? Não, vocês duas vão passar frio. Gente, mas eu acho que passar calor é pior do que frio. Certeza que a Amanda sofreu bem mais que vocês. 10 minutinhos aí dentro, tá? Ah, vai ser gostoso ficar aqui. Ó, ó, tem um porém. Acho que a gente pode fechar todo mundo aqui dentro. Tem um porém, né? Normal. Elas não podem ter de roupa? Não, tá de topzinha. Mas quando fechar a porta, a gente... Tá bom, tem que tá de top. Fechou. Então, começa o canoel. Cadê o cronômetro? Cadê o cronômetro? Vai, amiga. Coloca aí o cronômetro. Talvez, né? Não congela. Não congelo. Tá aqui. Tá, um, dois, três. E começou. Pode fechar elas aí. Pode deixar que agora é na nossa mão. O senhor pode ficar tranquilo. Se a gente diminuir um pouco... Amiga, diminuiu? Só de abrir lá na caia. Ah, entendeu? Posso apertar? Pode. Gente, agora a gente deixou as meninas além de ir no frio. No escuro. É por causa do barulho das máquinas. Dá pra ouvir nada? Tenta ouvir elas, amiga. Vai. Não dá. Não dá? Não. Então tá. Eu ouço só barulho de máquina. A gente vai deixar no escuro, que daí, tipo, esquenta menos, entendeu? Por causa da luz. Amiga, já deu cinco minutos. E elas tão batendo aqui. Aí, abre só pra ver o que elas querem. O que? Não, podem ficar. Não dá melhor. Eu duvido que tá muito frio ainda. Vocês tão chocando gelo? A gente abriu o saco. E por que vocês tão com roupa? É verdade? Porque são poucos. Porque a gente ia sair. Ah, entendi. Tão roubando, velho. Podem ficar mais tempo. Aham. Podem ficar mais tempo. Gente, descobrimos que aqui dentro não tem um lugar que eu sou. Vai, tira. Tira o top. Ah, a camiseta. Pra eu tirar depois. Amiga, mas tem uma lousa aqui, ó. Não. Você deve virar pra lá de fora. Lousa e acender. Tá, Camila tá de top. Vai, segura aí, amiga. Que eu já tô com frio. Eu não sei se eu vou aguentar 10 minutos. Vai ter que se mexer mais que eu só. Meu Deus, eu mando nele. Amiga. Ah, essa é gostosinha. Que que tá gostosinha? Sente a paz desse lugar. Ai, as camisetas já tão geladas. Ô, gente. Ô, o Menélio, eu não vou aguentar, velho. 10 minutos, eu acho que é muito. É, acho que é muito. 7 graus. E se o seu fó aumentou, diminuiu o grau aqui dentro? Aí ferrou, né? Gente, o chão tá congelado, é tipo da gema. Vai dar uma dor de garganta queima na ele. Eu já tô com dor de garganta. Eu não. Gente, nós abrimos um saco de gelo. E tamo comendo gelo, porque não tem nada pra fazer. Eu não aguento mais. Ah, como é que é? Eu não aguento. Eu não aguento, ó. Abre. Deixa a gente sair, por favor. Não, pode entrar. Não, tá com droga. Eu duvido que tá muito frio. Vocês tão jogando gelo? A gente abriu o saco. E por isso, tão roupa. É verdade? Porque a gente ia sair. Ah, entendi. Tão roubando, velho. Podem ficar mais tempo. Aham, ó. Pode ficar mais tempo. Peraí, quanto tempo? Já tá? 5 e 53. Pouco. 5 minutos. Ah, não, amiga. Parece que a gente já tá aqui a 20. Ai, caralho. Tá muito frio. Gente, tá muito frio. Tá muito frio. Olha a minha boca. Vamos sair, amiga. Vamos, vamos. Eu não aguento mais. Vamos sair. Gente, meu celular vai desligar. O frio acabou com a bateria dele. A gente não aguenta mais. Por favor. Vocês vão sair? Desistiram? Sim. Vocês desistiram mesmo? 8 e 5 minutos. 8 e 5 minutos. Ah, eu não acredito. A gente perdeu. Ai. 10. Vocês perderam. E deixa eu contar. E deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Toda vez que... Quando a gente abriu... Lembra que a gente chegou aqui e tava menos 7, né? Ai, quando a gente abriu, ficou menos 3. Olha lá. Agora que eu abri de novo, de novo. Ah, porque daí eu acho que tenta forçar assim pra não derreter. Entra calor. Mas eu acho que vocês sabem, né? Menos 7 é mais frio que menos 7. Eu sei. É verdade. Menos 7 é mais frio que menos 7. Sim, foi isso que eu falei. Gente, nós já sabemos as perdedoras, né? Emanuele e Camille. Eu e Amanda somos as únicas fortes, entendeu? E quase falecemos. Porque o cara no quente não é forte. Aham, fica no quentinho pra você ver. O pior é que não é só quente. É abafado. Não consegue respirar direito. Eu não. Não, é porque vocês não passaram o que a gente passou. Eu ficaria mais tempo no frio, eu acho. É, eu também achei que era mais. Então, tem esse mesmo pensamento. Até vocês entrarem numa sauna. Eu já fui. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E beijo. Até o próximo desafio. Tchau. Tchau. Tchau.